Eu quero aqui manifestar o nosso total apoio à população do município de São Bento do Sapucaí, seu presidente, que está em luta hoje para reverter um gravíssimo erro que foi cometido pela Prefeitura e pela Câmara Municipal, mas que pode ser corrigido através da aprovação do projeto de lei número 12 de 2023 do vereador Renato Barros, que institui na cidade de São Bento o portal de boas-vindas da instância climática de São Bento de Sapucaí. Por que, seu presidente? Porque a lei aprovada anteriormente, ela instituiu o portal Plínio Salgado. Plínio Salgado, que foi o ideólogo, o líder do movimento integralista no Brasil, o integralismo no Brasil, foi a cópia do fascismo italiano. Ele trouxe para cá esse movimento, criou esse movimento fascista no Brasil. E isso não combina com a cidade, que tem o portal da cidade, seu presidente. Inclusive, eu quero registrar que a Assembleia Legislativa aprovou já no passado uma lei instituindo também, criando a instância climática de São Bento do Sapucaí, que está em consonância, inclusive, com a proposta do PL número 12, 2023, que cria o portal de boas-vindas da instância climática de São Bento. É isso que diz o projeto. Então, o projeto já foi aprovado aqui. Isso há muitos anos atrás ainda, quando o governador do estado de São Paulo era o Laudo Natel. Isso foi em 1967. Essa lei depois foi consolidada pela Lei 17.469. E é disso que se trata. A cidade não pode ficar com essa mácula. É uma cidade extremamente acolhedora, receptiva, que não tem nada a ver com o fascismo, seu presidente. Nós não podemos apoiar nenhum tipo de movimento que prega o ódio, a intolerância, a perseguição, a misoginia, o machismo, o racismo, a homofobia. É disso que se trata o fascismo no mundo inteiro. E foi isso que representou o fascismo, que desembocou depois no nazismo, o nazifascismo, que matou milhões e milhões de pessoas no continente, sobretudo na Europa. Então, isso não combina com a cidade. Então, por isso que nós queremos manifestar o nosso total apoio, que os vereadores possam corrigir esse gravíssimo erro, para que a cidade não fique com essa marca negativa, com essa mácula de ter um portal. Já pensou a pessoa chegando lá, deputado Jorge do Carmo, vossa excelência, chegando numa cidade com um portal Plínio Salgado, um fascista brasileiro, sumido, que organizou, inclusive, um movimento com milhares de pessoas, mas que representa, na prática, o que é um retrocesso, um ataque ao Estado democrático de direitos, seu presidente. O fascismo é contra, praticamente, a democracia, contra o processo civilizatório. Então, nós não podemos aceitar isso. O fascismo prega a intolerância, prega a violência, seu presidente, e não respeita a democracia. Então, o Brasil é um país democrático, a cidade de São Bento, a Pucá é uma cidade extremamente democrática, repito, acolhedora, agradável, uma população que não tem nada a ver com o fascismo. Agora, homenagear uma pessoa só porque ela nasceu lá foi um erro terrível que a Câmara cometeu aprovando, e a prefeitura, a prefeita da cidade sancionando. Mas eu acho que a população não aceitou isso. E hoje, quarta-feira, provavelmente, agora à tarde, haverá a votação do PL. E nós aqui apelamos e pedimos para que, em nome da democracia, em nome do Estado democrático de direito, a Câmara Municipal vote favoravelmente ao PL nº 12, de 2023, que daí sim aprova o portal de boas-vindas da Estância Climática de São Bento de Sapucaí, retirando esse nome nefasto de portal Plínio Salgado. Era isso, seu presidente.